Segue daqui também com o nosso próximo assunto. Ah, vocês viram o novo visual da Xuxa para a estreia de amanhã do novo programa, o The For Brasil, que ela já gravou, inclusive. E assim, o pessoal levou um choque, porque a Xuxa de cabelo curtinho, está todo mundo acostumado. Faz parte do visual dela. Agora, passar a máquina desse jeito, né? E ainda o vídeo mostrando como o cara passou com vontade o Tom Reis. Ele teve uma hora que ele estava até pensando, será que vai mesmo? E ela fala, vai Tom, vai Tom. Ela estava disposta realmente a passar a máquina da maneira como ela ficou. Sobrou quase nada, gente, de cabelo. Nada, quase. Mas é assim, não queiram imitar, sabe por quê? A Xuxa ficou linda? A Xuxa não tem jeito de ficar feia. Então, é um tipo de corte de cabelo, quase zero, que não é qualquer mulher que carrega. Não é para qualquer rosto que fica bom. Então, você tem que deixar esse tipo de coisa, né? Para essas pessoas, né? Para quem pode? A Xuxa ficou super bem. A Xuxa foi agora. Essa história também. Ficou lindo para elas, que elas têm um rosto simétrico, perfeito, esculpido por Deus. Isso não é para quase nada. Se eu faço um cabelo desse, o queixo vai lá na esquina e o nariz sai correndo atrás. Vocês terem uma ideia. Então, é verdade. Não pode, não pode. Quem é que é o cabeleireiro? Pode ir para o cabeleireiro. E entre o Marquinhos com a Marquinhos. O Marquinhos quer passar a 2 e o meu cabelo não deixa? O Marquinhos dá conta, né? O Marquinhos dá conta. Quer passar a Marquinhos a 2 e o meu cabelo? Não, ele quer passar a 2, não, Marquinhos, fica muito baixo. Põe a 3. Ou essa da Xuxa? Ah, deve ser a 1. Eu acho que essa aí é a 1. É a 1 mesmo. Porque ela ficou quase careca mesmo. A Xuxa tem uma cara linda, né, Sônia? Não, ela segura qualquer coisa. É que você me dá um diálogo. Qualquer coisa. Ela tem um foco. Mas ela, então não vem. Ah, a Xuxa fez, vou fazer também. Você pode se arrepender amargamente. E demora para crescer, viu? Uma foto eu vi, eu não me lembro. Ah, demora. Bom, o senhor faz o meu lado, né? A mulher é muito rápido. É mulher, eu acho. A questão hormonal nos favorece, né? Posso contar uma para vocês? Pode. Da Xuxa? Pode. Dia 25 de dezembro, segundo uma pessoa muito... Natal. Natal. Segundo uma pessoa muito próxima à Xuxa, ela se casou com o Juno. Olha! Na casa dela, só com funcionários e parentes bem próximos. Gente, sério? Parece que rolou esse casamento aí. Essa história vem de uma... é muito próxima, uma pessoa da família que me falou. E além disso, o Juno inaugurou um apartamento daqueles aqui em São Paulo. Isso é verdade. Entendeu? Essa parte da história se sabe. Então, marca aí. Eu tô tentando, né? Mas senhora Juno agora. Senhora Juno. Senhora Juno. Senhora Andrade. Xuxa Andrade. E ele, Meneghel. E ele, Meneghel. Agora Juno Andrade. Juno Meneghel e Xuxa Andrade. É assim, né? É igual o Joe e aí, o outro. Casaram? É. O civil? Casaram... Não, casaram na noite de Natal pros familiares. Houve uma cerimônia ali pros familiares. Gente, Xuxa casada com o Juno. Xuxa casada, olha. Ah, tudo a ver, né? Tudo a ver, realmente. Eles já estavam juntos, se amando e felizes da vida. Tavam Junos. Tavam Junos. Tavam Junos. Hoje ele tá de um riso, né? Hoje eu vi uma pobreza aqui. Olha, de novo. A manga presunto, ela não gostou. Tavam Junos também não gostou. Eu também não. Mas no casamento, você gostou. Então tá bom. Eu achei bárbaro. Tavam Junos também não é legal. Achei que tem tudo a ver, Marval. Não, não, não. O quê? Tavam Junos. Não, é horrível. É horrível. Piadinhos. Tão cadilhos dele tão sofríveis. Acho bom parar. Eu gostei, Tiago. Olha, de repente, pinta aqui, ó. Isso, Tiago. Eu gostei. Vou dar mais uma chance pra ele. Eu tô lá. Vou dar mais uma chance só pra ele. Mas a história é essa. Xuxa e Junos. Dia 25 no Natal. Dia 25 no Natal fizeram essa cerimônia íntima. Teriam se casado ou se casaram? Se afirma, bate na mesa, como é que é? Essa minha fonte garante que sim. A sua fonte é legal? É quente? Porque fonte também erra. Não, a fonte é da... Eu adoro, viu? Eu amo. Você fica nervoso com as passas. Todo mundo que come perto de mim, ai, tem passas, pode passar pro meu prato. Pode também comer. Eu adoro, adoro. 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 Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro.